Olá meu povo tudo bem com vocês vai deixando um like aí para nós por favor nos segue na nossa rede sociais se inscreva no nosso canal quem não é inscrito tá esse vídeo aí é para um detalhe mais eficiente do bolso tá para vocês entenderem para deixar bem claro como é que faz o bolso tanto bolso reto quanto redondo eles vão conseguir fazer em qualquer tipo de calça em qualquer tipo de blusa pode também usar aquele meu vídeo anterior que o vídeo da calça de moletom que também tem uma técnica mais simples ainda de fazer bolso quando o pano é de malha e quando o pano não é muito grosso aquela técnica dá para fazer sem problema tá eu vou explicar dos dois jeitos aí o bolso reto e o bolso redondinho tá tô usando um pano bem maior tá vendo é o mesmo tipo de molde mas o pano bem maior para vocês enxergarem bem e não ter dúvida e conseguir fazer direitinho o bolso na roupa pequenininha da boneca tá aí aqueles dois pedacinhos lá que a gente sempre corta né dois quando é um bolso funcional tá o bolso que você quer que ele funcione igualzinho bolso de pessoas humanas você enfia a mão e pode colocar o que você quiser dentro do bolso que não vai cair tá se você fazer não não faz questão que esse bolso funcione basta um aliás basta um dos pedaços né que aí você pode dobrar essa parte que eu tô colocando uma peça em cima você pode já dobrar o bolso direto e colocar só uma peça embaixo tá mas se você quer que ele funcione tem que colocar duas peças iguais aí eu tô prendendo e já fiz a marcação e tô costurando em cima da linha aí já virei e já tá dobrado a parte para dentro e vou colocar outra parte embaixo aí as duas aí eu nem fiz o pês-ponto tá gente esse que vai em cima eu tô prendendo com alfinete e água pano é grande é mais fácil né pano grande você pode fazer tudo com alfinete quando é pequenininha é melhor você dá um pontinho nas duas laterais que nem eu tô fazendo aí ó uma pontinha na outra pontinha para segurar tá virou para o outro lado aí você vai fechar os dois juntos que ele vai ficar um bolso funcionar certo e eu vou explicar a outra versão para vocês a versão redondinha também tá aí eu tô mostrando que ele já está um bolso tá você faz tudo isso igual do outro lado pode ver que na calça jeans nossa que a gente usa eles também põe um pano fininho tá vendo porque imagina se eles colocassem três pedaços de jeans como ia ficar grosso isso aí eles colocam até menos de instais ou com uma partinha bem pequenininha do jeans então se você o seu pano seu tecido é grosso e você quer fazer esse bolso funcional põe uma uma dessas pedacinho que vai cortar tem que ser tnt tá para não ficar com volume se tiver um outro pano fininho tão fininho quanto tnt pode pôr outro fininho também não tem problema tá eu tô fazendo agora a versão do bolso bolso redondinho tá já costurei aí ó esse bolso redondinho você vai ter que cortar esse excesso e vai ter que dar o picotezinho para ele poder virar tá e ficar certinho reto não precisa disso mas o redondinho tem que fazer esse picotezinho tá para poder ficar direitinho na hora que virar aí você vai passar o pêsseponto se quiser passar o ponto por cima passa se não quiser passa o ferro então meu povo continuando eu já fiz esse pêsseponto branco aí para vocês enxergarem tá vai pegar o outro pedaço exatamente igual que a gente fez o outro vai colocar por baixo que é o complemento a parte que completa a calça prende as duas pontas em cima se o pano escorrer principalmente aí tudo bem você colocar alfinete porque é uma peça grande mas na peça pequenininha prende os dois lados com um pontinho que é mais segurança para você não se irritar aí depois não quer mais fazer e larga tudo lá não faça isso aí do outro lado vocês costuram e fechou o bolso tá vendo aí pronto virou um bolso funcional tá faz a mesma coisa do outro lado e pronto pode colocar o coso em cima e a lateral da calça e a mesma coisa agora eu acho que já entenderam né gente quem não entendeu põe a dúvida aí mas aí qualquer coisa a gente nos próximos vídeos vai refazendo né em algumas outras peças e vai continuar aprendendo essa parte de bolso tá eu vou colocar bolso em blusa também aí vocês vão entender me segue nas redes sociais e beijo para todo mundo e tchau para vocês